Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol Então, acho que o trabalho de tradução em si foi bem satisfatório agora. Até seria a nossa segunda experiência, né? Não sei até que ponto eu posso falar da primeira. Talvez eu possa dizer que no futuro breve ela vai estar na mão de todo mundo, mas essa é, na prática, a segunda. E, sendo a segunda, eu acho que nós estávamos numa posição mais confortável, assim como estando nessa posição de tradutor. Então, ela foi, fluiu de uma maneira mais tranquila e até mais rápida e também foi, em muitos momentos, divertida. Muito por causa da ironia do Arevalo, do autor. E, então, nós quatro, assim, traduzindo e revisando, tivemos momentos muito bons de aprendizado e de diversão até. Quando a gente começou, a gente sequer imaginava, sabia da existência do Bernardo, né? E aí foi se dando com o processo da tradução. De repente, surgiu esse nome, a gente soube que era filho, e aí estava concorrendo à presidência e, de repente, ele é eleito, né? Acho que é interessante que ele usou das, dos feitos do pai para levar a si também como presidente, né? E agora essa disputa para derrubá-lo, né? O que está acontecendo. No fim, a história se repete, né? O Arevalo foi, como a gente fala no prefácio até, ele sofreu 22 tentativas de golpe. Não foram ao fim, mas são sucessivas, né? Então, acho que agora o filho vive um pouco do que o pai viveu, né? Talvez agora, se ele puder, com a sabedoria que o pai deixou no legado e nos livros, quem sabe ele tente lidar de outra maneira, né? O livro em si é a denúncia do Arevalo sobre a dominação estadunidense, né? Em especial na Guatemala, com a questão da United Fruit Company, que era o monopólio produtivo da época. O Arevalo, ele é convocado a concorrer à presidência e se elege, então, e um ponto importante, na minha opinião, é que ele toma posse com uma constituição que tinha sido recém-aprovada, e essa constituição, ela prevê a função social da propriedade. Essa previsão constitucional aí acaba por originar duas leis que o Arevalo promulga no governo dele, uma delas é a da distribuição das terras do Estado e outra da regulação dos arrendamentos para evitar expulsões. Isso aí dá início à reforma agrária que depois seria levada pelo Arbenz, no governo seguinte. Acho que o ponto da terra é muito importante, não só para Guatemala, como o Arevalo diz, mas para qualquer país latino-americano, em especial o Brasil. Então, acho que o livro é... O Arevalo em si, no livro, ele constrói cronologicamente como se deu o golpe na Guatemala, desde o governo dele, tem alguns discursos dele no livro, até o, de fato, quando os Estados Unidos conseguiu, orquestrado pela CIA, com o financiamento do Monopólio ali, da United Street Company, derrubar. Então, eu acho que essa é a importância do livro, é saber em detalhes e de uma perspectiva diferente, que é a do cara que estava como presidente, ele tem um panorama de outro ângulo, saber como, de fato, essas coisas se dão nesses detalhes, detalhes, assim, o alarme e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente sabe que a história se repete. Acho até que o Luiz já falou disso, mas é essa questão de que, muitas vezes, a gente não faz ideia do que está acontecendo na América Central, acha que são países pequenos, que nada de relevante acontece lá, mas, na prática, muito do que acontece lá acontece aqui, pode até ser em diferentes proporções, mas a importância para a população é a mesma. Então, a relevância do livro é essa, é saber que todos nós estamos sujeitos a esse imperialismo aí, e que o Arevalo tentou, da maneira dele, na urgência que ele teve em escrever o livro, mostrar tudo o que ele sabia e tudo o que ele teve acesso como presidente para defender a Guatemala e alertar os demais. para a gente. Para a gente.